... Enfrentar o medo e a insegurança e ainda com os olhos vendados, sem saber que o caminho a seguir são as trilhas de um dos cenários mais bonitos do mundo. No Parque Nacional do Iguaçu, um grupo de voluntários aceitou o desafio de um médico que pesquisa o comportamento humano e virou cobaia de uma experiência reveladora. O grupo se reuniu em uma academia de ginástica no centro da cidade Lá os voluntários ficaram sabendo que iam dar um pulo no escuro O médico Mohamed Basi, especialista em medicina comportamental e neurocientista explicou que as cinco pessoas iam participar de uma experiência envolvendo a hipnose onde todos ficariam com os olhos vendados durante quase cinco horas O objetivo, superar o medo e a insegurança O exercício estava apenas começando, da academia eles saíram sem saber para onde iam Entraram em um veículo e seguiram viagem No carro o médico colocou em práticas técnicas Olha, cada curva, cada buraco, cada solavão do carro Procura remeter a sua atenção e a sua lembrança para esse momento da sua vida 40 minutos depois chegaram ao local do teste, o Parque Nacional do Iguaçu Sem a visão tudo fica mais complicado No exercício, na mata, cada um tenta lembrar de momentos marcantes na vida Aproveitando a tranquilidade da natureza Em seguida, veio a caminhada pelas trilhas Depois de andar por mais de 300 metros dentro do Parque Nacional Eles vão enfrentar o principal desafio sem saber Vão descer de rapel, 55 metros de altura O que será que a turma estava pensando nesta hora? Bem curioso, você não sabe o próximo passo A insegurança que dá de cair ou tropeçar em alguma coisa Um a um eles foram levados pela plataforma que fica em um dos paredões de pedra das cataratas Colocaram os equipamentos de segurança e desceram pela corda Apenas imaginando o que se passava Você sabe exatamente o que você fez? Mais ou menos, mas ainda bem que eu não vi Porque eu acho que assim eu fiquei com menos medo Isso tudo sem ter certeza da altura Não tenho nem ideia Você quer olhar? Quero Que horror Nossa É muito Você tem uma coisa dentro de você que é mais forte que você não conhece É, senti sim Você não sabe a coragem que você tem, não é? O desafio não terminou aí Eles ainda caminharam com os olhos vendados por quase 100 metros Pra cá, pra cá A última superação Descer o rio Iguaçu de rafting Um dia que será difícil esquecer Sem palavras pra descrever essa sensação aí Muito legal, gostei pra caramba Quando a pessoa é submetida a uma situação de medo e de estresse Ela acaba registrando uma memória Que é uma memória muito forte Um fato muito forte de medo Então a proposta é realmente trazer uma outra experiência Muito forte também, mas prazerosa E com o contrário do medo que seria a coragem E a seguir tem o Clube Esporte Uma ótima tarde pra você e até amanhã Obrigado 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 E aí